Existe um brejo lá no meio do sertão E um sapo triste, seu nome era Sebastião Vivia só, sempre a cantar Na esperança de um amor ele encontrar Naquela noite de seresta na lagoa Se apaixonou por um marranque, coisa fofa Era verdinha, cintura fina Pernas compridas, seu nome era Valentina O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar Sebastião resolveu fazer surpresa Chamou dois músicos daquela redondeza Um jacaré que tocava violão E uma cobra que tocava acordeão Naquela noite foi tão linda a serenata Sebastião jurou amor a sua amada E pra Valentina uma rosa ele deu Que o coração daquela rã se derreteu O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar Sebastião depois de um certo tempo A Valentina ele pediu em casamento E foi tão lindo Teve até festa E convidaram os amigos da floresta A Valentina tava linda no vestido Sebastião ficou até bem comovido E para sempre, lá na lagoa O sapo e a rã viver a vida numa boa O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar O sapo e a rã, juntinhos a cantar Apaixonado sobre a luz de um luar